As contas da Previdência Municipal, que tem um regime próprio de Previdência com recolhimentos dos servidores e da Prefeitura, é o tema do vereador Guilherme Berreal Cardoso na tribuna. O vereador já está acompanhando isso há um bom tempo, fez uma simulação de valores lá em relação às expectativas dos prejuízos, mas tem uma questão central que talvez seja a mais importante. A partir da Emenda Constitucional de 2019, é possível fazer, por exemplo, a separação daqueles que entram agora no mercado, a chamada segregação. Nelson, isso, no meu ponto de vista, é fundamental fazer a segregação. Todo servidor novo que vai ingressar na Prefeitura hoje, se ele for hoje, na situação atual, ele vai para o regime próprio. Esse servidor que entra hoje, ele representa um prejuízo do futuro na Fomprev enorme, como nessa simulação que eu fiz, básica, simplista, digo até por sinal, não considerei inflação, nada, só para brincar com os números, para a gente tirar algumas conclusões em cima desses números. Se ele for uma mulher, hoje, tempo de contribuição mínima é 30 anos, idade mínima para aposentar, 62 anos, que vive até os 81, que é o tempo de expectativa de vida média das mulheres no Brasil, 80,5 anos, que nessa simulação eu coloquei 81. Ela vai dar um prejuízo para a Fomprev, dependendo da alíquota, se é 22 ou 28%, dependendo da alíquota patronal, porque se estiver na Secretaria da Educação, se for servidor da Secretaria da Educação, a contribuição patronal é 28%. Se estiver em outro setor da Prefeitura, DAE, Câmara Municipal, a contribuição patronal é 22%. Mas vai dar um prejuízo, dependendo da contribuição patronal, de R$ 800 a R$ 600 mil, um servidor, ao longo de toda a trajetória dele junto à Fomprev, o tempo de ativa mais a aposentadoria. Então é complicado manter um modelo assim, porque é um modelo que entra hoje e dá um rumo no futuro. Então é prejuízo, atividade previdenciária é deficitária, não no Bauru, no Estado ou no Brasil, no mundo. No mundo é deficitário. Mesmo com a reforma de 2019, com o alongamento de tempo de serviços. Mesmo com a reforma previdenciária. Tanto que na Constituição de 88, o governo federal colocou a possibilidade de ter regimes próprios de previdência, porque não aguenta dividir isso com o município. E os municípios que entraram, com a situação que estão hoje, estão arrebentados financeiramente. Estão arrebentados. E não tem como, Nelson. A Fomprev pode contratar o prêmio Nobel de Economia. A saída é injetar dinheiro, não tem outra saída. Só que já está tirando, hoje, R$ 5 milhões por mês, fora a contribuição patronal. E vai chegar a 12, a hora que acabar o dinheiro da Fomprev. Para aqueles que não acompanham, entenderem, a ideia de segregação significa que os novos concursados iriam para o regime geral. Com certeza. E quem está na Fomprev, eu acho que tem 10.800 servidores, se eu não me engano, na Fomprev, interativo, inativo, aposentado e pensionista. Tem que ir até o final, com esses 10.800. A prefeitura tem que ir até o final. Mas quem entrar... Porque hoje, Nelson, é simples a conta. Qual é a situação atual? É a contribuição patronal, mais R$ 5 milhões, que é o prejuízo da Fomprev. Uma parte, sob o nome de déficit de cálculo autorial. Mas está cobrindo prejuízo. A realidade é essa. Você já está tirando, hoje, R$ 5 milhões do bolso. A hora que acabar esse dinheiro da Fomprev, vai colocar R$ 12 milhões por mês. Senão, vai dar balão em aposentado. Hoje, para as pessoas do interesse, passa de R$ 11 mil com R$ 7 mil e poucos, que contribuem R$ 4.450 e R$ 350 milhões, que são os aposentados. Com certeza. A arrecada, hoje, a Fomprev por mês, entre contribuição patronal e contribuição dos servidores, R$ 11 milhões. E paga R$ 23 milhões de aposentadoria. Então, esses R$ 12 milhões, R$ 5 milhões, a prefeitura já coloca a título de déficit de cálculo autorial. R$ 7 milhões pega dessa poupança, vamos dizer assim para o telespectador entender, dessa poupança que a Fomprev tem. Então, a hora que acabar esse dinheiro da Fomprev, dessa poupança, ou a prefeitura coloca R$ 12 milhões, ou vai dar balão em aposentado. Porque não vai ter de onde tirar. Então, o assunto é sério. Em Durbe, o prejuízo é R$ 1 milhão em R$ 400 por mês. A Coab, entre 1, 2, 3, ninguém nem sabe ainda o valor exato. É café pequeno, perto dessa bomba da Fomprev. É café pequeno. Vai viabilizar o poder de investimento do município. Que o ano que vem, segundo a LOA do ano que vem, de R$ 120 milhões, vai acabar. Depois não vai ter dinheiro mais para nada. Então, brincar de previdência, para, vamos parar. Não tem condições. É deficitário. É injetar dinheiro, injetar dinheiro, injetar dinheiro. Então, vamos passar essa responsabilidade para o governo federal. Agora é impossível transferir tudo em função de N fatores, como compensação previdenciária, que viabiliza. Viabiliza. Só que quem está na Fomprev fica na Fomprev. Tem mais novos servidores que entram, regime geral. Porque daí, nesses daí, é só contribuição patronal. Hoje, a contribuição patronal, mais de R$ 5 a R$ 12 milhões, dependendo. Hoje, R$ 5, no futuro, R$ 12. Então, é bucha, é bomba. E daí vai viabilizar o poder de investimento da cidade. E é seríssimo. Não vejo ninguém falando isso aqui. O vereador Meira dá uma pincelada, de vez em quando, nesse assunto. Mas eu não vejo ninguém comentando. Eu não vejo ninguém da prefeitura se movimentar para tentar uma solução. Não vejo ninguém. Vai esperar explodir a bomba para tomar alguma decisão. Não é uma pena. Obrigado, vereador Guilherme Berreal Cardoso. Essas simulações com os dados, com projeções, estão na íntegra, na fala do parlamentar, na página da TV Câmara, no YouTube. Não vejo ninguém.